Eu converso agora com o neurocirurgião Rodrigo Mendonça, ele vai falar comigo sobre a principal causa de morte no país e também não é diferente na região de Arasatuba, o AVC, o Acidente Vascular Cerebral. Bom dia, doutor Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Alessandro, tudo bem. Doutor, por que o AVC é a principal causa de morte no país e também aqui na região? É basicamente porque os fatores de risco para um AVC são muito prevalentes, né? Então, a gente vai falar daqui a pouco, mas a hipertensão arterial, a diabetes, as altas taxas de colesterol, o tabagismo são doenças e estados muito prevalentes e nas últimas décadas são os mesmos fatores de risco para você ter uma doença coronariana. Mas nas últimas décadas houve uma evolução muito grande no tratamento das doenças coronarianas e acho que a gente precisa evoluir um pouquinho mais no tratamento das doenças cerebrovascular. Então, por isso, o AVC acabou passando à frente como causa de morte das doenças coronarianas, né? Doutor, e o que é o AVC? Bom, o AVC é o Acidente Vascular Cerebral. Ele acontece por perda ou interrupção do fluxo sanguíneo cerebral ou por ruptura dos vasos sanguíneos no cérebro. Então, isso aí gera os sintomas neurológicos do AVC. Tá, e o que acontece com a pessoa que tem um AVC? Bom, geralmente ela tem um quadro de instalação súbita, né? Pessoa que está normalmente conversando, normalmente executando suas tarefas, subitamente instala-se um déficit neurológico, que pode ser perda de força de movimento ou de sensibilidade em metade do corpo, perda da visão, perda da fala. Alguns casos, o AVC inicia com um quadro de dor de cabeça muito forte e intensa com perda dos sentidos. Mas isso sempre quando ele já está ocorrendo? Ele não tem uns sintomas anteriores ou tem? Tem. Alguns casos de AVC, o paciente pode sofrer isquemias transitórias previamente ao AVC. E o que são isso? É um paciente que faz um quadro transitório, passageiro, de, por exemplo, a perda de visão de um olho. E recupera em 10, 15 minutos. Ou o braço, o rosto, fica com uma fraqueza, com um fumigamento e recupera espontaneamente alguns minutos. Então, pacientes que têm fatores de risco para doença vascular cerebral, quando sofrem esse tipo de isquemia transitória, isso pode ser um prenúncio de que ele possa evoluir para um AVC. Então, o paciente deve rapidamente procurar auxílio médico. E quais são os fatores de risco? Bom, os principais são, o principal é a hipertensão arterial sistêmica, a diabetes, as altas taxas de colesterol no sangue, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, doenças que alteram a coagulação sanguínea, são fatores de risco para aneurismo cerebral e algumas causas genéticas e congênitas também. Mas basicamente são, e doenças cardíacas. É sempre bom lembrar, pacientes com arritmias cardíacas têm grande propensão a sofrer acidente vascular cerebral. Então, quem possui alguma dessas doenças ou tem algum fator genético estão dentro do grupo de risco? Do grupo de risco. E justamente esses pacientes é que devem trabalhar na prevenção. Então, a prevenção dessa enfermidade vai se basear principalmente no quê? No tratamento adequado dessas entidades. Então, é aquele paciente que é hipertenso, deve tratar adequadamente, visitar regulamente o seu cardiologista, tratar adequadamente a sua diabetes, tomar sua medicação por colesterol. Se o paciente tem uma arritmia cardíaca, essa arritmia deve ser tratada, discutida cuidadosamente com o seu cardiologista. Doutor, será que eu não posso fazer um AVC no futuro porque eu tenho uma arritmia cardíaca? Bom, isso tem que ser conversado com ele e ser adequadamente tratado. Evitar o consumo excessivo de álcool e evitar o tabagismo a qualquer custo. Doutor, muito obrigada pela entrevista.